Eu acho que se os gays da elite caem em Angola, abrirem a boca, muita gente tá ficando sem marido. Muita gente tá ficando sem marido. Mesmo se eu mesmo um dia acordar, eu me sou com um pé na cabeça, a vontade de eu ficar sem marido. Mas a gente acha que quem te envolveste são pessoas conhecidas? São figuras públicas? Já, já. Desde jogadores, cantores, já. Não. Muito sinceramente, o amor me perdoa, eu traio. Mas por que então se tens tudo em casa? Sou uma mulher muito fraca também, então eu não consigo me alimentar com o que vejo. Eu sou uma barba, né? Eu sou uma barba, mas quando eles tentam abusar, eu tiro a barba que é em mim e fico um Batman. É claro, porque eu sou gay, eles não vão me bater, é porque eu sou um gay. Eu cresci como um homem, eu tenho artes. Então quando é pra me defender... Praticaste algum artes? Quando a defesa ataque, sim. Praticaste qual é a arte que praticaste? Judo. Só nesse ano, já te apaixonaste quantas vezes? Umas três a quatro. Meu coração é bem descartável. Mesmo com o marido? Como é então, mano? Mas como é que eu vou fazer? Os homens se alimentam com o que vem. Mas nesse momento... Ih, dizer que sou mulher, esqueci. Esqueci. Estamos no ar, isso não estragou nada. Né, assim, a gente também tem que voltar a essência, né? Antes de ser, vai, eradão. Então eu não posso estar mesmo com o que não sabe mentir assim. Já tem filhos, a dona Manu? Ainda não. Pra pensar já. Só que eu tô com medo de na incestas, alguma cor pra ver se elas caírem. Hã? Mas também não estamos a ver nada aí. Epá, quem tá com medo que tá a ver? Então por que que não? Então nós gays não somos pessoas, somos catato. Ah, não tá a dizer isso? Então, temos que ser cobiçadas. Nos amamos no mundo. Temos que nos tem que nos cobiçar. É? Sim. Antes os gays pagavam. Os homens, de fato, pra... Pagavam por um silêncio. É, eu gosto de corpo assim, já tonificado. Os tancos agora, vai a roupa só rasgar, tá sabe? E aí, então fui atrás. De futebol ou de basquete? Futebol. Tem mesmo assim essa divisão de jogadores de futebol? Eu gosto de futebol e na defesa ou no ataque. Como adoro, bebê.